E passando mesmo assim de raspão, já que estamos a falar de África e no âmbito internacional, estamos a ver esta tira e mola, como se diz em italiano, tira, mola, tira, puxa, tira, sobre os Wagner, esse movimento, este grupo, esta empresa de contractors, de mercenários, eles estão fortemente presentes em África. Há quem diz que também em Angola eles têm uma base logística, mas eles não fazem ações operativas em Angola. Há quem diz que não é verdade, eu não sei. José Gama, até que nível tens informações da presença de uma base logística dos Wagner em Angola? Também esteve a circular que há angolanos que se arrolaram, não é, foram vender a sua expertise ao grupo Wagner. Porque o governo angolano desmentiu que o governo angolano mandou um contingente para fazer parte, portanto, deste conflito na Ucrânia. Mas vamos falar de África. Como é que tu vês, qual é o quadro do Wagner em África? Bom, o Wagner, ele foi criado para combater na Síria, e o Wagner, porquê o Wagner? Porque em muitos países, quando se movimenta a tropa de um país para outro, requer certos requisitos, requer aprovação do Parlamento, e isto depois pode causar alguns transtornos eleitorais ou prejuízos, em termos de votação. E a receita que a Rússia usou, ao invés de mandar de tropas para a Síria combaterem de forma legal, ele criou um exército paralelo, um exército em forma de grupo de mercenários, e foi ali combater. Depois disso, o Wagner passou a fazer alguns trabalhos em alguns países aqui da África, esteve presente em Moçambique, na província do Cabo Delgado, tinha um grupo muito reduzido que estavam ali a combater, ou a assessorar no combate contra os terroristas do Estado Islâmico, que há mais de 10 anos têm estabilizado a parte norte de Moçambique. O Wagner está também presente em alguns países aqui da África. O ano passado, o antepassado, o Centro de Estudos Estratégicos dos Estados Unidos produziu um relatório em que falava da presença, de um programa de expansão do Putin, da Rússia, no sentido de recuperar aquela hegemonia que tinham no passado. citam Wagner, e esse relatório citava também exemplos de como, de uma das agendas era também no quadro da assessoria no setor dos diamantes. E quem lê aquele relatório, ele não cita-se especificamente, mas percebe-se que há uma presença russa em Angola, nas londas, que é naquele projeto do Catoca, e se lermos o relatório e depois olharmos o que está acontecendo no Catoca, percebe-se que faz parte daquela agenda de expansionismo russo que os americanos estão a denunciar. Recentemente, alguns centros de estudos andaram a mencionar Angola como um país em que os Wagner também terão estado presentes, não há aqui uma reação ou desmentido ou confirmação das autoridades angolanas, mas é possível que estejam presentes, não a combater, mas provavelmente a prestar alguma assessoria, já que o Wagner são elementos que já estão, uns já não estão no exército, são antigos, e são bem experimentados, com uma certa experiência. É possível que estejam a fazer alguma assessoria em Angola, porque a presidência de Angola continua a ter assessores russos. Angola, no gabinete de João Lourenço, há um chamado gabinete de crise, que é se o presidente, por exemplo, se está a acontecer uma manifestação em Angola, o presidente pode seguir a manifestação a partir deste gabinete, ele vai seguindo via, com as câmaras que os polícias têm lá nos carros, por exemplo, a morte do Savim, a forma como ele foi morto, o presidente vai neste gabinete, os homens da inteligência militar levaram uma câmara, filmaram a morte, então o presidente consegue ver, viu aquilo ao vivo, conforme aconteceu com Bin Laden, aquela morte. Então, este gabinete de crise que a presidência tem, foi construído, foi montado por russos, há um general, acho que é coronel, mas um oficial superior russo, que assessora a Angola e trabalha lá no gabinete presidencial, e também lembrar que há uma corrente de russos, de uma elite de assessores do Putin, que estão muito ligados a Angola, um dos, esquece-me o nome, o Igor, qualquer coisa, que é um assessor do Putin, que viveu no passado em Angola, foi assessor militar, viveu entre Angola e também viveu em Moçambique, é um indivíduo que fala português, que estudou português na universidade, embora a Angola, neste momento, está a distanciar-se da Rússia, porque precisa de inclinar-se os Estados Unidos, e quando o Biden chegou ao poder, uma das coisas que ele fez é anunciar que deveríamos, que a democracia iria vencer a autocracia, e quando este conflito na Rússia começou, o Biden voltou a mencionar, ia fazer ameaças das autocracias que estavam a apoiar a Rússia, e Angola é uma delas, estava a apoiar, mas depois distanciou-se totalmente, fez uma opção entre estar com os Estados Unidos e a Rússia, e preferiu ficar com os Estados Unidos, e abertamente o Presidente da República tem estado a condenar. Agora, voltando atrás, a presença dos Wagner assim como forças de combate, creio que não estão presentes em Angola, mas sim, como dizia, em matérias de alguma assessoria.